Jatão de Flamengo, a Clara e você também, você veio de Flamengo hoje. É, vou vir a semana toda. É, porque se o Corinthians ganhar na quarta-feira, você nem precisa vir de pita. Agora eu vou colocar uma faixa preta aqui no meio. É? Tá aqui, ó, a taça da Copa do Brasil, que já é do Flamengo, né? Faz tempo. Só com o hino. Não precisa jogar. Duílio, não precisa ir. Vitor Pereira, não precisa ir. Tudo é deles. Tudo é deles, ó, a Copa Intelbras do Brasil. Flamengo campeão, 2022 da Copa do Brasil. Vai lá, Glorinha. Vai lá, mete aqui, vem cá. Bota aqui a Copa do Brasil, aqui, vem cá. Vai lá, Glorinha, eu sei que é flamenguista. É sua já, ó. Tá aqui, ó. Desculpa aí. Tá aí, ó. O meu não, né? O da banda, o nosso aqui, é chroma key, né? Não é um cenário físico. Que, por sinal, eu acho que esse cenário é o mais bonito que tem. Mais bonito que o do Faustão, do Renata Fan, do do Atena. Nenhum cenário é tão bonito igual esse aqui da Luciana Dias. Só o pensamento meu. Você acha o quê? Tá mesmo? Eu acho que o Flamengo é campeão. Não, não, falando do cenário. Lindo, mais bonito. Lindão. Não é? Disparado, velho. Disparadamente. Ninguém tem bicampeonato. Essa aqui, ó. É do Flamengo. Dá lá do Flamengo, lá. Bota o hino do Flamengo. Já jogar mais bola, não. O do hino, ó. Não vai, economiza na passagem, economiza na janta, economiza no hotel. É, mas eu vi uma cidade turística. É, mas vai lá olhar, vai lá passear. É, que por sinal, é o seguinte, ó. Eu vou até deixar aqui, Cascão. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó, Cascão. Vou mandar um beijo carinhoso pro Rodrigo, lá da Multielétrica, lá de São José do Rio Preto. Que é curitiano. Deixa lá, ficou bonito lá. Deixa lá. Isso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É o seguinte. Queria mandar um beijo pra todo mundo da comunidade do Alemão. Vocês todos que estão aí, são tudo trabalhador. Sem vocês, o povo que fica lá pra baixo, não consegue arrumar a casa, não consegue ter nada. Vocês, comunidade do Alemão, eu amo vocês todos. Amo Paraisópolis, amo Buraco do Sapo, porque eu moro em Paraisópolis. Meu endereço é Paraisópolis. O senhor mora do lado. Vocês são demais. Às vezes, os bandidos, os vagabundos, não ficam na comunidade. Ficam em outros lugares. Fechado. Em outros lugares. Não na comunidade. Na comunidade é o povo do bem. É o seguinte. Vamos lá então, Cascão. Mostra pra mim, Cascão, quem vai ser campeão da Copa do Brasil quarta-feira. Bota o hino. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Você acha, Pedro? Tenho certeza. Por quê? Ah, o time é bom. Ótimo time, boas opções. É, porque não tem pênalti, né? Tá jogando muita bola. É. O Flamengo já jogou bem aqui em Itaquela. Foi melhor que o Corinthians aqui. E com a ajuda do árbitro ainda? É, teve o lance do pênalti. Não, do pênalti, contra o Atlético também, pênalti. Teve também. Pô, os caras não deram pênalti. Pra você, o Flamengo já é campeão? Toca pra ele, toca pro Souza, Will. Faz tempo já. É? É, pô. Maravilha, pra você. Aquele que eu havia dito faz tempo, né? Flamengo, Flamengo, Flamengo. Mas eu vou repetir uma vez mais. Flamengo. Ninguém esquece você, coritiano. Nada contra. Pode levar a sua torre. Não, nada contra o Corinthians. Pode acender vela a partir de hoje, de três metros de altura. Mas a vela vai apagar, o fogo vai diminuir e o Flamengo vai ganhar. Então, vamos lá. O Marcos Brás tá insinuando que o Corinthians teve privilégio de não jogar contra o Atlético Goianiense. Ô, Marcos Brás, o senhor me desculpa. Contra o Goiás. Contra o Goiás. O senhor me desculpa, o Duílio foi tão monstruoso como presidente, porque em qualquer estádio não pode não ter torcedor do Corinthians. Não pode não ter torcedor do Palmeiras, do São Paulo. Não pode ter rádio. Agora o senhor quer usar isso pra trazer a responsabilidade pro Corinthians. Ô, Duílio, mesmo se o Corinthians perder o título, que não vai perder, vai ganhar a Copa do Brasil e vocês não vão fazer o programa na quinta-feira. Duílio, você foi monstruoso. Você foi monstruoso. O Corinthians mostrou a força dele. E aí os outros clubes que tenham o que o Corinthians fez, que façam isso. Porque sem o Corinthians, sem o Palmeiras, sem o São Paulo, sem o Internacional, sem o Grêmio, sem o Flamengo, que por sinal o Flamengo é uma casa à parte. O Flamengo tinha que disputar o campeonato só pra ele. E aí ser campeão de tudo. Porque vocês acham que vocês mandam em tudo? Coloca o Marcos Brás falando lá, Cascão. Eu acho que o evento de hoje é ruim pro futebol brasileiro, né? Nem na Várzea. A Várzea, ela com quatro horas, cinco horas antes, sabe se vai ter jogo ou não. Aí você, numa liga importante que nem a nossa, não ter jogo, por uma determinação do STJD, é muito ruim pro campeonato, pro evento, pra todos os envolvidos. Ainda mais pro time do Corinthians, ainda mais com o Corinthians sendo, também entrando no episódio, porque jogaria hoje e quarta-feira. Eu não vou falar o prejudicado, mas por exemplo, eu vou falar dos outros, eu vou falar do campeonato brasileiro. Os outros times que estão disputando ali, G4, G5, aquelas posições ali, o Corinthians vai jogar depois com o time inteiro, então não prejudicou só o Flamengo, prejudicou todo mundo. Mas a ordem do STJD você só tem que cumprir. Mas mais uma vez, nem na Várzea. Na Várzea, qualquer campeonato aí, você com quatro horas antes, você sabe se vai ter ou não. Se tá tendo problema ou não no local, se tá chovendo ou não. Enfim, deixa pra lá. É, deixa pra lá, porque na Várzea, nenhum time de Várzea jogou com o Covid e as pessoas morrendo. Tá bom? Do lado. Na Várzea, o mando, o mando, o mando da Várzea é do time mesmo. E na Várzea, e na Várzea, se bateu na mão, é pênalti. Na Várzea, realmente é diferente. E a arrogância de vocês e sua é tão grande que vocês esquecem que o Flamengo é muito maior do que vocês. O Flamengo pode ganhar de 5 a 0 do Corinthians. Tá tudo bem, irmão? Que eu acho que o Corinthians não tem um time tão forte pra enfrentar o Flamengo lá no Maracanã. Eu só discordo dos três comentaristas. É o seguinte, é o favoritismo ser 100%. Porque, vou falar uma coisa pra você, quem jogou no Corinthians, quem sabe do Corinthians e quem entende o Corinthians em um jogo, em decisão, não pode nem imaginar que o Corinthians não pode surpreender. Olha só. Isso é o que eu tô falando. Agora, do que o Veloso falou do time, do que o Souza falou do que o Maravilha, é óbvio que eu, como comentarista, tenho que o Flamengo é favorito. É lógico que é. Mas não é 100%. Mas vocês têm a certeza disso que não é 100%. E ainda mais na situação do pênalti que não foi dado. Agora, time por time, vamos colocar então. Coloca o time do Corinthians pra mim aí, Cascão. Dá pra fazer duas telas aí? Acho que não, né? Mas dá pra ter tinta aqui, pra quase não é morrer, né? Eu ficar louco, Veloso, falar que nunca fez cocô, conversando com a esposa. Não, lógico que não. Brigadeira. É verdade. Você é um brigadeiro, você é um brigadão. Você tem um ou dois banheiros na sua casa? Tem dois. É? Ah, não dá pra dividir. Então, não, vamos botar o time do Corinthians, do Flamengo primeiro, que o jogo é lá, Cascão. Bota o time do Flamengo. Mas não tem os dois times? Então deixa quieto. Vamos lá. O que você achou do Marcos Braz? Eu acho que o Marcos Braz não tem motivo de falar. É claro que o Corinthians teve benefício. Só que não ia jogar com o time titular. Ia jogar com o outro time da mesma forma. Não teve nenhum benefício. É. Agora, com relação à quarta-feira, não teve benefício por isso. Não ia jogar ninguém. O Corinthians na briga por vaga da Sul-Americana. Só uma coisa. Mas a gente tem que entender o que aconteceu, né? Não, mas o Corinthians tá certo. Então? O Corinthians tá certo. Desculpa. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Até lá. O Corinthians viajou. Tem o benefício por não jogar. Mas aí ia jogar o time exército. Tudo bem, mas tá certo o Corinthians. O Corinthians tá certo. Desculpa. A torcida do Goiás não veio aqui? Isso. Por que quando o Corinthians não pode lá? Exatamente isso. Então, imagina o torcedor que pega o ano inteiro pra jogar lá e não foi jogar porque tá certinho o Corinthians. O torcedor do Corinthians tem o direito de ir lá acompanhar o time. Tem o torcedor do Corinthians que é de Goiás, de Goiânia, toda a região que quer ver o time lá. E como teve torcida aqui, tem que ter torcida lá. O STJD, a decisão foi perfeita. Correta. Correta. É porque o Flamengo acha que... Preservar o direito... É que o Flamengo acha que eles ganham em tudo. Eles querem ganhar tudo. que, por sinal, o Flamengo, pelo dinheiro que tem, não tinha que nem ter feito nada em ação pras crianças que morreram, né? Agora não tem muito sentido a fala dele, não. Vamos lá, Souza. O Corinthians, de não jogar lá, leva alguma vantagem ou não. E o grande Marcos Brás, que parece que ele é vereador, deputado lá, não é? Perdeu. Vereador. Vereador? É, porque ele foi candidato lá agora. Ah, ele foi candidato e perdeu? Perdeu. Pô, 30 milhões de torcedores. 30 não. Ele não tá tão bem que isso. Você não tá tão bem... Você não tá legal, hein? Não tá legal, não. Vocês têm 48 milhões, mas terceirizado, né? 48 milhões terceirizado. O que você pensa do jogo ou não, Souza, Monsagrado? Vantagem nenhuma. Não ia jogar o time do outro lado, o Corinthians. O Marcos só tá chorando porque achou que a determinação do STJD ajudou o Corinthians. Não, o Corinthians só usou... Que lugar que tá o Goiás no Brasileiro? Ah, preciso ver. Décimo lugar, por aí. Goiás... Semana não é o Risco, viu? Não é o STJD. É que o mistério de justiça de Goiás é que não quis. Aí o STJD... Sim, foi o STJD que determinou. Mas os caras de Goiás que começou a confusão. Isso. Eu não quero. No caso de uma briga que teve no passado... Então, Neto, mas por que não avisa antes o Corinthians, né? Não, não, então, mas sabe o que acontece? Em cima da hora, eu chego lá e falo agora, ninguém pode entrar aí. É, nada, acontece que eles achavam que o Corinthians não ia conseguir. O Corinthians foi firme. Parabéns, Oduílio. Tem o Twitter do Duílio que você falou, Cascão, aí, pra gente colocar. E depois eu vou fazer uma coisa. Eu tenho o time do Flamengo na minha cabeça e tenho o time do Corinthians na minha cabeça. Eu vou perguntar pra vocês três quem é melhor, quem é melhor, quem é pior. Vou fazer uma parada dessa. Vamos lá, quem é melhor, Cássio ou... Cássio. Vamos lá. Cássio Santos e Cássio. Quem é melhor, Rodinei ou Fagner? Igual. Rodinei e Fagner? Fagner não tá muito legal isso. É verdade. Tá bom, tá bom. Quem é melhor, Léo Pereira ou Balbuena? Balbuena. Quem é melhor, Gil ou Davi Luiz? Aí, igual também. Fábio Santos ou Felipe Luiz? Tô falando hoje. Felipe Luiz. É... Quem é melhor, João Gomes ou Duque Heróis? João Gomes, hoje. Quem é melhor, Renato Augusto ou Thiago Maia? Thiago Maia. Renato Augusto. É, quem é melhor, Everton Ribeiro ou Fausto Vera? Everton Ribeiro. Certo. Quem é melhor, Roger Guedes ou Gabigol? Gabigol. Quem é melhor, Pedro ou... Yuri. Yuri Alberto. Pedro. Disparado. Então, não é tão... Não é tão... Ah, eu dei a rascaeta e eu tirei, Glorinha. É, porque esse aí já... A rascaeta não existe pra nós. Nós estamos... Ele e o mosquito não dá. Ele e o mosquito. Por isso que eu... Entendeu? Por isso que eu não coloquei. Meu time só tem 10. Sacou? O Flamengo também. O Flamengo tem uns 5 melhores, Neto. É, é. Então, mas tudo bem. Então, não é tão assim, hein? Porque o que o Fagner jogou no último jogo foi brincadeira. Vamos lá, então. Tem o do Willian aí, Cascão? Então, vamos lá. Coloca na tela da Band. Muito obrigado a São José do Rio Preto e ao pessoal da Multielétrica. É o Rodrigo. Um beijo no coração do Sandro. É, como que chama a menina? A menina que levou a gente aí do mar? A Sabrina. Obrigado a todos vocês. E todos que estavam no evento. Tinha 350 pessoas. Todos mandaram abraço pro C, pro C, pro C. Obrigado. Deve ser gato, né? O Rogério Segurança que ficou com a gente. Deve ser gato. Esse país aqui só tem gato o negócio aí. Porque o que a gente tem de audiência que não dá lá, é só gato. Só tem gato aqui. Ninguém paga esses negócios. Porque todo mundo assiste nós. Aí na audiência, a hora que você for ver o número, não é? É gato demais, velho. É muito gato. Bota lá o do Willian pra eu ler. É, do Willian Monteiro Alves, pra mim, vai se tornando os melhores presidentes da história do Corinthians. Sem a Fiel, o Corinthians não joga. Lamentava um jogo adiado. Mas seria inadmissível ter jogo sem nesse cenário. A Fiel tem o direito de estar em qualquer estádio que o Corinthians jogar. Ou jogue, melhor. Agradecemos demais o STJD a suspensão da partida em Goiás até que tudo se resolva. Vai, Corinthians! Esse é o presidente. Esse é o presidente. Parabéns ao presidente. Tem aí o que você quer, Cascão? Fala aí. Acho que tá certo ou errado. Tá certo. Ele usou daquilo que tem na mão. É torcedor, né? Torcedor tem que ir pro estádio. Se veio aqui, tem que ir lá. É, tem que ir lá, entendeu? O palco que dá em Chico, dá em Francisco. Gostei dessa frase. O quê? Repete, Fala Souza. O palco que dá em Chico, dá em Francisco. Essa é boa. Muito boa. E é verdadeira. O palco que dá em Chico. O palco que dá em Chico. E é verdadeira. O palco que dá em Chico. E é verdadeira. O que é isso?